Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus, que Deus te abençoe nesse dia, que ele seja cheio das bênçãos e das grandes vitórias que Deus tem pra sua vida. Eu sou o pastor Antonio Junior e nesta manhã eu quero trazer uma palavra que vai te ajudar a refletir sobre como anda o seu relacionamento com Deus e a forma com que você tem lidado com as tentações que surgem na sua vida e mais do que um alerta, essa mensagem saiu do coração de Deus, então eu creio que vai te edificar bastante e depois nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e eu fico tão feliz porque nós estamos criando uma corrente de oração e todos os dias eu tenho me sentido mais fortalecido, mais firmes com Deus e eu acredito que vocês também. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sininho também pra você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar um vídeo novo. Então vamos começar com essa mensagem de hoje. Eu sei que todos nós enfrentamos tentações, sejam elas na área sexual, na área financeira, na área emocional, não é mesmo? E não há outra forma de vencê-las a não ser com a ajuda de Deus. Nós não podemos achar que nós somos fortes o bastante e que nós nunca cairemos naquele tipo de pecado. A Bíblia diz em primeiro Coríntios, capítulo dez, que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, eu já cheguei à conclusão que eu nunca posso menosprezar o pecado, eu nunca posso menosprezar as tentações, porque todos nós somos suscetíveis a erros, todos nós podemos falhar, não importa quantos anos você tem de igreja, não importa quantos anos de caminhada com Deus, não importa se você veio de uma família cristã, se você tem um ministério, se você já teve muitas experiências com Deus no passado. Existe uma frase muito interessante que ela diz o seguinte, os maiores santos estão sujeitos a cometerem os piores pecados. Então, todos nós precisamos vigiar diariamente, tá bom? Se existe um erro que muita gente comete é de achar que as tentações um dia elas vão acabar ou um dia elas vão diminuir, mas não é assim que acontece, porque quando nós achamos que está tudo bem, pode ser que naquele momento nós já estamos caindo na tentação, na tentação de não buscar a Deus, na tentação de nos acomodarmos, sabe? Então, a gente precisa ter uma visão maior do que é uma tentação e há um versículo que Jesus disse lá em Mateus capítulo vinte e seis que ele diz assim ó, vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus disse isso, os discípulos estavam esperando por ele lá no jardim do Getsemane e acontece que eles dormiram, isso mesmo, eles estavam tão cansados, talvez por causa da batalha, imagine a batalha espiritual que estava acontecendo naquele momento, Jesus estava ali no Getsemane e a Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue, porque ele estava sofrendo terrivelmente, ele estava tomando uma decisão ali que mudaria toda a história da humanidade e ele fez a seguinte oração, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, naquele momento, o diabo com certeza estava oprimindo Jesus e também os seus discípulos e então, naquele momento, os discípulos dormiram, eles simplesmente dormiram, sendo que Jesus disse, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora sequer e foi aí que ele fez a seguinte declaração, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Então, a tentação naquele momento era para que eles ficassem acomodados e não buscassem a Deus. Então, essa mensagem é tão importante, irmãos, porque nós começamos aqui um propósito de oração todos os dias, de segunda a segunda e isso muitas vezes faz com que o inimigo tente contra a nossa vida, faz com que ele coloque tentações pra gente não acompanhar as mensagens, pra gente não ouvir a voz de Deus através da palavra, pra que a gente não queira priorizar o reino de Deus. E é interessante que Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, nós já estamos prontos espiritualmente, nós que entregamos a vida pra Jesus, nós somos salvos, não pelo nosso mérito, mas pela graça, espiritualmente falando, nós estávamos nas trevas e agora estamos na luz, mas ainda temos uma carne, ela é o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, a nossa carne, ela quer nos tirar da presença de Deus. Enquanto estivermos nesse corpo carnal, nós vamos sofrer, sofrer as angústias, sofrer por ter que carregar a cruz diariamente, sofrer por rejeitar o pecado, por sofrer humilhações, por sofrer lutas em todas as áreas e nós precisamos vigiar e estarmos firmes com Deus para não cairmos em tentação. E a Bíblia nos traz uma lição muito importante quando nós olhamos para o povo de Israel que estava escravizado no Egito por quatrocentos anos. A Bíblia mostra que Deus levantou Moisés e então Moisés libertou aquele povo, o mar se abriu, foi um milagre maravilhoso e então a partir dali, Deus prometeu que daria a eles uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel e naquele lugar eles teriam descanso, eles iriam habitar em segurança, mas quando eles atravessaram o mar, eles pensaram que o pior já tinha passado e que a partir daquele momento, nada de ruim poderia acontecer com eles, afinal de contas, eles passaram quatrocentos anos de escravidão no Egito e eles viram o faraó vindo com todas as forças contra ele, nós sabemos que o inimigo estava ali usando a vida de faraó com seus cavaleiros e da mesma forma, hoje na nossa vida espiritual, quando nós decidimos seguir os caminhos de Deus, o diabo vem furioso, tentando nos destruir, tentando nos fazer mudar de ideia e voltar atrás, voltarmos a ser escravos do pecado, é isso que o diabo quer, ele não quer que a gente avance, que a gente dê um passo de fé, não, ele quer que a gente fique no nosso canto, acomodado, sabe? Então, o povo de Israel atravessou aquele mar, só que diante deles, depois daquele mar, tinha um deserto, porque Deus precisava tratar com aquele povo, Deus precisava moldar o caráter deles e a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo oito, que Deus colocou eles no deserto para ver aquilo que estava no coração deles, pra ver se eles iriam obedecer a Deus ou não. E infelizmente, a Bíblia diz que aquele povo foi desobediente, eles blasfemaram contra Deus, eles rejeitavam a autoridade de Moisés e aquele povo sofreu, irmãos, durante quarenta anos, Deus fez tudo por eles, Deus alimentava eles, Deus supria eles em todas as áreas, ao ponto de que nem os sapatos e nem as roupas deles envelheceram durante os quarenta anos, não tinha doentes no meio do povo, Deus trazia cura, Deus trazia água quando eles estavam com sede e durante o dia, Deus colocava uma nuvem gigante pra que eles não sofressem com o calor do sol e a noite quando era frio, porque o deserto faz muito frio a noite, Deus levantava uma coluna de fogo, então era tanto os milagres, irmãos, tanto o poder de Deus, mas o povo não reconheceu, até que chegou o momento deles entrarem na terra prometida, tinha vindo uma nova geração e essa nova geração iria entrar nessa terra prometida, mas quando eles pensaram que tudo já estava pronto, que não tinha mais provações, tentações, eles descobriram que haviam gigantes naquela terra, os cananeus ainda habitavam em Canaã, que era o lugar onde Deus havia prometido, então eles ficaram desanimados e eles chegaram a dizer, este não é o lugar que Deus prometeu pra nós, então isso me mostra, irmãos, que o nível de tentações do cristão, ele aumenta a medida em que a gente se aproxima de Deus, quando Deus tem algo grande pra fazer na sua vida, é aí que o inimigo se levanta com mais força, é aí que a tentação fica mais forte, então nós vamos ver agora somente um versículo que nos mostra que quando o povo de Israel deixou o Egito, Deus não levou eles diretamente pra terra de Canaã, pra terra prometida, justamente por um motivo e um motivo muito importante, é que quando eles atravessaram o mar, havia um caminho mais curto, um caminho muito mais fácil pra eles chegarem na terra de Canaã, mas acontece que ali havia os filisteus, que era um povo acostumado com guerra, então Deus disse o seguinte, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Deus sabia que a fé daquele povo ainda não era suficiente e foi por isso que Deus levou eles pro deserto, porque é no deserto que Deus trabalha na nossa vida, é no deserto que por mais que seja difícil, por mais que demore mais tempo, é nesse lugar que Deus revela que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é nesse deserto que Deus revela as suas maravilhas, o seu poder e ele mostra o quanto nós somos pó, o quanto nós devemos ser dependentes dele e foi por isso que o povo de Israel ficou naquele deserto, mas depois que a fé deles cresceu, depois que eles obedeceram, eles entenderam as lições que Deus queria dar a eles, o senhor permitiu que eles enfrentassem os inimigos que estavam na terra prometida e muito mais, porque Israel se tornou uma nação poderosa e depois venceu muitos outros gigantes, muitos outros exércitos, então é isso que Deus vai fazer na sua vida, Deus não vai te levar por um caminho que você não vai dar conta, Deus vai cuidar de você em todo o tempo, ele já tem cuidado, mas ele vai estar mais próximo de você exatamente quando a situação piorar, quando fica tudo mais difícil, tá bom? Então agora nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que nos dê proteção, que nos capacite a não cairmos em tentação, para que a gente não perca a nossa fé, para que a gente não se esfrie espiritualmente, tá bom? Então feche os seus olhos e eu quero orar agora junto com você. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco agora na tua presença nesta manhã, para clamar pela vida e pela fé do meu irmão e da minha irmã que estão aqui orando junto comigo. Ô meu pai, muitos estão passando por provações, por tentações, muitos estão sofrendo porque tomaram uma decisão de caminhar contigo. Ô Deus, a batalha tem sido grande, principalmente dentro de casa. Ô meu pai, essas pessoas muitas vezes não entendem que a nossa decisão não é por uma religião, mas é por um relacionamento contigo. Ô Deus, que o teu poder possa vir sobre a nossa vida, nos livrando de todo o mal, nos ajudando, nos capacitando com a unção do Espírito Santo de Deus. Senhor, nos ajude a cumprir a tua vontade, a fazer somente aquilo que te agrada. Senhor, nós não queremos mais voltar a sermos escravos do pecado, voltarmos aquela vida de escravidão, era uma vida tão sofrida, uma vida sem propósito, sem salvação. Senhor, hoje nós estamos com Cristo, nós estamos felizes, mas ao mesmo tempo, temos passado por tantas lutas e por isso, muitas pessoas que estão me ouvindo, oh pai, elas têm se desesperado, elas têm perdido a paz, elas não conseguem encontrar um consolo, uma saída, mas senhor, tu és o mesmo Deus que guiou aquele povo no deserto, guia a nossa vida, senhor, nos ajuda, senhor, a focarmos no senhor e não nos desviarmos nem pra esquerda e nem pra direita. Sonda o nosso coração, pai, e o senhor verá que nós te amamos, que nós queremos estar contigo, custe o que custar, mas muitas vezes não estamos dando conta. Nos ajuda, senhor, nós precisamos de ti. Senhor, nós cremos que não existe gigante que possa suportar o teu poder. Jesus batalha por nós, venha, senhor, opera na nossa vida, que tudo isso se torna apenas uma lembrança daquilo que o senhor fez, do livramento que o senhor nos deu. Dá-nos, senhor, da tua força, da tua sabedoria, pra que a gente saiba escapar dos problemas, das armadilhas que o inimigo coloca na nossa vida e que esse irmão e essa irmã que estão comigo agora, nunca se esqueçam de que Cristo morreu por elas e que ele nunca vai abandoná-las, mesmo quando elas caírem. Senhor, em nome de Jesus, derrama da tua graça pra que a gente consiga renunciar aos prazeres da carne, aos prazeres do pecado e que a gente venha ser obediente ao senhor. Eu oro e já te agradeço por tudo que o senhor já fez e por tudo aquilo que o senhor vai fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Oh, meus irmãos, estou tão feliz por trazer essa mensagem, uma mensagem da palavra de Deus, que renova a nossa alma, então se você está preocupado, descanse no senhor, pare de focar nos problemas, pare de ficar alimentando o pecado, isso só vai te fazer mal, busque o senhor, busque viver em santidade e a cada dia você vai ver a mão de Deus te guiando, amém? Irmão, só pra gente encerrar, eu quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do meu canal. Se você clicar no botão abaixo do vídeo, seja membro, você vai ver todas as informações e como participar e você verá que com uma pequena contribuição, você estará ajudando instituições de caridades, apoiadas por mim, gerenciadas por pessoas de Deus que eu conheço e como forma de te abençoar, eu vou te dar dois livros digitais meus. O primeiro é o Vida de Oração, que contém uma oração pra cada dia do ano e o segundo livro digital é o Minutos de Paz, onde eu trago cem lições bíblicas pra você colocar em prática no seu dia a dia e ser transformado por Deus, amém? Então clique no botão abaixo do vídeo, seja membro e venha fazer a diferença na vida de milhares de pessoas, amém? Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço.